Enroladorzinho, hein? Enroladorzinho você E começou outra partida Posição gostosa Vamos lá Opa, o grande mestre 2624 É, deixa eu ver quem que é Não conheço, é anônimo Bem, no online aqui eu sou favorito com esse cara, né? Sei que no presencial Não seja assim a história Mas no online temos mais hate, né? Então vamos Provar isso Vou jogar aqui Essa porção é tipo uma moderna, né? Se ele joga H3 eu posso tomar e fazer cavalo D4 e já pegar o par de bispo de volta É só empréstimo, né? Falar nisso como é que tá o FIA lá no campeonato Eu vi que o FIA tava jogando com o Paravian O grande mestre Da Rússia bem forte Ué, peraí Esse cara entregou um pinhão assim de graça mesmo? Na parceiragem? Tá bom, a gente toma, né? O FIA perdeu? Me explica o regulamento lá do campeonato Só De curiosidade Ele ia jogar Eu sei que ontem Quem pode me resumir aí? Ontem ele jogou duas, né? Eu esqueci até contra quem foi Uma foi contra uma Mediarov E a outra foi contra um gêmeo lá De menor escalão, né? Aqui tem uma dúvida Bispo G7 ou Bispo E7? Eu vou jogar Bispo E7, velho Eles jogam partida igual a Arena Aí foi a segunda divisão O cara ameaçou G4 Tá bom, você quer jogar esse G4? Joga Joga o G4 Olha quem tá chegando aí Rock Largo Então Eles jogaram Ele jogou a segunda divisão Ontem ele precisava Ganhar uma pra passar pra hoje Aí ele ganhou, né? Ganhou do GM lá Aí depois ele jogou com uma Mediarov E se ganhasse hoje Ele ia pra primeira divisão Ah, entendi É meio confuso, né? Assim, pra ser sincero, né? Regulamento meio complexo Não sei quem que inventa Os regulamentos desses Ah, tudo bem Opa! Vamos travar aqui Vamos travar esse B4 aqui, né? Meu cavalo agora tem algumas chances E aí, talent? Qual que é a boa? Então eu entendi Mais ou menos Bem mais ou menos Eu entendi Ele tava jogando a segunda divisão Com chances de ir pra primeira divisão É, só que ele tinha que ganhar hoje Do Paravian, né? Ah, então era tipo uma repescagem Alguma coisa assim que ele tava jogando hoje, né? Imagino Vou tomar esse peão E manobrar meu potrinho Se meu oponente permitir Será que ele tá querendo jogar C4? C4, eu tenho o cavalo A5, né? Ah! Agora a gente vai plantar um potrinho na cabeça dele Esse tema que eu tô utilizando aqui Ele acontece muito na defesa francesa Quem jogava assim É, nesse Nesse modus operandi Era o O Portnoy, né? Tá, agora A boa é ver você jogando TT Muito obrigado, talent Você sempre bem-vindo O que é talent? Que eu não tomei o peão direto aqui Me explica, talent O que eu quero torturar o cara? Nossa As peças, eles estão tão harmônicas Olha aí que beleza Beleza de harmonia Vou passar aqui Fica passando as peças aqui Qual que é o tema aí que eu vou levar? Não tem tema, né? Eu não tô vendo o que ele tá ameaçando Eu vou só atacar o cavalinho dele aqui, né? Se ele jogar a dama B1 Eu posso jogar P6, né? Ou torre D7 também Pra super proteger Acho que eu vou jogar esse Agora eu tenho uma ameaça Que é tomar e cavalo por A3 Eleva um duplex ali Vamos ver se ele vai ver isso Ele não viu Ah, ele defendeu Malandro, malandro, malandro Mas encontra esse agora O que você vai fazer? O que você vai fazer? Chará E se tomar eu tomo assim Pra abrir peças Ah, não Aí cai meu bispo Eu tenho que tomar What the hell? Como que é isso aqui? Ah Pera aí Interessante o que o cara fez aqui Ah, ele entregou a torre, né? Mas tá caindo aqui Ah, vamos tomar o cavalo E vamos jogar B6 É... Pera aí Pode jogar esse também, né? Voltar na humildade, né? Pronto A posição tá toda Hiper mega sólida Agora ameaça e cavalo por A3 Eu vou tomar aqui Pronto Acabilizei o ataque Vamos tomar esse pimpolho aqui Vamos tomar esse Tá acabando as peças Acabou as peças Opa Olha aí Olha o malandro Vamos fazer a dama, vai Vamos fazer a dama Tomar esse pimpolho É muita gulosice, né? Vamos tirar o rei, vai Tá Ops, pera aí Caramba, o cara tá que fuça aqui, hein? Ops Ops Vamos fazer a dama Chega de brincadeira Chega de brincadeira Chega de brincadeira Pronto Vamos lembrar que o cara também tem rei, galera Os caras também tem rei, né? Tá, ele ameaçou alguma coisa Vou voltar a dama Vou voltar a dama Enroladorzinho, hein? Enroladorzinho você Por que que eu não fiz outra dama, né? Sem roladorzinho, hein? Hein? Outra aí A galera gosta de hora extra Impressionante, velho A posição final aqui é 77 de vantagem Tá, vamos ver se tinha Ó Eu acho que a média dessa partida Deve ter sido 7 pontos de vantagem Ó Aqui 7 pontos Vamos ver o exato momento que ele ficou perdido Que foi mais ou menos Aqui Quando ele jogou é 4, né? Não, tô brincando Aí Ele deu aquele peão, né? Pronto Já tá perdido Lance 10 De brancas Aí aqui Tudo bem Aqui o cara não vai abandonar Porque ainda tem muita peça Mas aí vai chegar o momento Que as coisas vão clarear, né? Vai cair o segundo peão Mais ou menos por aqui Ó O cara tá totalmente dominado Ó Aqui 2 pontos de vantagem Aí O cara ameaçando inúmeros truques Tudo bem Isso aí tá ok Aí veio Tomei Solidifiquei a posição Tava muito gasosa a posição Aí pronto Agora inicia o processo de Hora extra A posição tá só 5 pontos de vantagem Zero ataque Mas O grande mestre aqui da Hungria Tem que fazer hora extra, né? Aí começou a hora extra Tá só 5 pontos de vantagem Agora vai pra É Mantém 5 Mantém 5 pontos Só 5 pontos, né? O que que é isso, né? 5 pontos é nada, né? 5 pontos é o que? Uma torre, né? Ah, o cara ficou aí Firulando Aí tá Não tá nem fazendo cócegas Nem cócegas Ó 6 pontos de vantagem Zero cócegas Zero cócegas Eu com muita calma Ó Ameaça emate Voltei Eita Ah, tá Tudo bom Um... Pegando Eita Oh Pegando Eita Dona Tá Fala É Eita Ir